Eu queria começar te perguntando isso, realmente você não gosta da Leila, você criou esse personagem, é uma paródia ali, uma imitação meio esclachada, não é bem uma imitação fiel, mas você criou realmente uma caricatura, você põe ali uma peruca e deixa a barba, então não é exatamente mais a voz, você imita, enfim. Mas foi justamente para sacanear mesmo ela e o trabalho que ela faz à frente do Palmeiras, obviamente, não como pessoa, mas como presidente do Palmeiras, ou foi uma homenagem, você gostava inicialmente, depois passou a não gostar, realmente você nunca gostou e quis sacanear, qual foi a ideia, de onde surgiu essa paródia, essa imitação? Eu nunca gostei da Leila, antes, até quando ela era patrocinadora, só já não gostava, eu fiz um personagem com barba, de um jeito mais esculachado, tudo, por dois motivos, um, porque eu não sou sósia da Leila, a ideia não era parecer a Leila, né, tipo, mesmo que eu tivesse barba, eu não sou um cara parecido com a Leila, então eu não sou sósia da Leila, né, a galera até chama de sósia da Leila e tudo, mas eu não sou, e também porque quando eu fui a primeira vez no estádio lá, eu já tinha criado o personagem e lançado um vídeo aqui, eu fiquei com bastante medo da homofobia, da galera não entender, né, porque torcida de futebol é tóxico o bagulho lá, né, mano, se chegar lá de peruca e tal, agora, por exemplo, não posso andar, não posso tirar foto e tal, mas antes, mano, no primeiro momento que eu pus a peruca, a galera, tipo, que porra tá acontecendo aí, mano, por quê? Porque um cara de peruca usando a camisa do Palmeiras tá tirando, não sei o quê, então eu fiz questão de deixar meio chucuro, por quê? Era uma piada com a Leila, era uma forma de protesto com a Leila. Porque era aquela faixa também, né, de a Leila. E aí eu sempre me entero também que é uma sátira, a presidente Leila, eu não conheço a Leila, né, tudo bem que a gente acaba associando uma coisa a outra, eu não gosto dela com pessoa e tal, pelo que ela representa, mas eu não conheço ela, então eu não quero atacar a mulher Leila ou o ser humano Leila, eu quero atacar a presidente do Palmeiras, a presidente do Palmeiras é incompetente, a presidente do Palmeiras é mau caráter, na minha opinião, a presidente do Palmeiras faz um péssimo trabalho, a presidente do Palmeiras não cumpre as promessas e, pior, ela engana as pessoas, ela faz lobby, então eu acho que é o pior tipo de presidente que podia ter é o que tá tendo no Palmeiras, numa das melhores administrações que a gente já teve, de estrutura, de tudo. Então, uma coisa juntando com a outra, a gente tá ganhando apesar da Leila. Sim, não, é praticamente isso mesmo.